Comprar um jogo de panelas pode se tornar uma tarefa nada fácil. Por isso, nós do Comprouvaliou selecionamos os 5 melhores jogos de panela tramontina do mercado atualmente. Mas antes de revelarmos o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like. Isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas. Em quinto lugar, nós temos o Turin. Se você deseja um jogo de panelas bom e barato, essa é a melhor opção. Feito de alumínio com espessura especial e revestimento em antiaderente Starflow Max, este conjunto garante um cozimento rápido e uniforme. Essa tecnologia avançada evita que os alimentos grudem e proporciona maior resistência e durabilidade, facilitando a limpeza. As tampas de vidro temperado com bordas de aço inox permitem acompanhar o processo de cozimento, enquanto os pegadores de nylon e alças em baquelite antitérmico asseguram um manuseio confortável e seguro. O jogo de panelas é vendido entre R$ 360 a R$ 454,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos o Paris. Agora, se você está procurando por um jogo de panelas com 10 peças, essa sem dúvidas é a melhor opção. Produzido em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente Starflow Max, este jogo garante um cozimento uniforme dos alimentos e evita que grudem. As panelas e a cassarola possuem tampas de vidro temperado com bordas em aço inox, enquanto os cabos e alças em baquelite antitérmico e os pegadores em nylon proporcionam um manuseio seguro e confortável sem aquecer. Fácil de limpar, o conjunto é compatível com máquina de lavar louças e pode ser utilizado em fogões a gás, elétrico e vitrocerâmico. O modelo é vendido entre R$ 544,00 a R$ 672,00. Agora, em terceiro lugar, nós temos o Mônaco. Procurando por um jogo de panelas em alumínio, então dá uma olhada nesse aqui. Composto por 5 peças, o conjunto oferece uma experiência culinária excepcional com revestimento interno e externo antiaderente Starflow Premium Preto. As panelas possuem corpos robustos em alumínio, garantindo um cozimento uniforme e evitando que os alimentos grudem. As tampas de vidro temperado permitem uma visualização clara durante o preparo, enquanto a saída de vapor facilita o controle da pressão interna. Além disso, os cabos, alças e pegadores metálicos protegidos por silicone garantem um manuseio seguro e confortável mesmo em altas temperaturas. O produto é vendido entre R$ 925,00 a R$ 1.140,00 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos o Cecília. Agora, se você quer um jogo de panelas antiaderentes, então vai precisar incluir esse no seu carrinho. Com a estrutura de alumínio que assegura uma coxão rápida e uniforme e revestimento antiaderente Starflow Excelente, o conjunto garante praticidade na limpeza e durabilidade incomparável, protegendo sua saúde a cada uso. Suas tampas de vidro temperado, dotadas de saída de vapor e acabamento em aço inoxidável, oferecem uma visualização clara do processo de cozimento, enquanto os cabos, alças e pegadores de embaquelite antitérmico proporcionam segurança e conforto ao manusear. O utensílio é vendido entre R$ 605,00 a R$ 834,00. Ocupando o primeiro lugar, nós temos o Solar. Sem dúvidas, esse é o melhor jogo de panelas, custo-benefício do mercado atualmente. Composto por seis peças práticas e duráveis, este conjunto de panelas é produzido totalmente em aço inox, garantindo alimentos saudáveis, sem soltar resíduos. O fundo triplo, combinando aço inox e alumínio, distribui o calor de maneira uniforme, proporcionando um cozimento mais rápido, mantendo os alimentos aquecidos por mais tempo e economizando energia. Versáteis, as peças podem ir ao forno para gratinar ou finalizar pratos, suportando até 260 graus Celsius e são compatíveis com diversos tipos de fogões, exceto o fogão em indução para o fervedor. Já as tampas possuem encaixe perfeito e saída de vapor, proporcionando praticidade e eficiência durante o preparo das suas receitas. O jogo de panelas é vendido entre R$ 862,00 a R$ 963,00, mas clicando no link da descrição você vai pagar abaixo desse valor. E aí, qual desses jogos você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários! Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um jogo de panelas Tramontina. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma